A partir desta terça-feira até o dia 20 de agosto começa o primeiro acampamento literário e cultural aqui de Itapes. Na segunda-feira estão previstas as montagens das estruturas como está ocorrendo agora e a gente está mostrando aí nas imagens. E aí sim, amanhã na terça-feira já acontece a abertura oficial do evento, vai ter apresentações artísticas, contação de histórias, vai ter um bate-papo muito bacana com a autora Rosane Castro, que inclusive vai falar nesta edição conosco no programa Conexão. Vai ter uma apresentação do grupo de teatro Rococó e também contação de história cantada com professoras das escolas municipais de educação infantil, como é no caso a irmã Gaudiosa Iemei Sol. Os detalhes da programação a partir de quarta-feira a gente atualiza ao longo do programa Conexão, até para você não se confundir porque a programação é bem rica e a gente vai estar acompanhando de perto com transmissões ao vivo também aqui do programa Conexão. Vou conversar agora com um dos coordenadores do projeto Mala de Garupa, que vai ser uma das atrações do acampamento literário e cultural aqui da Prefeitura de Itapes e da Secretaria de Educação, que começa já a partir desta terça-feira e como vocês podem observar na edição de hoje, as estruturas já estão sendo montadas, o tempo está bom. E a gente vai conversar com o Márcio para saber justamente a expectativa dele para esse acampamento literário e saber também como vem o projeto Mala de Garupa nesta apresentação que vai ter aqui mesmo em Itapes. Por isso, Márcio, boa tarde. Qual a tua expectativa? O que está acontecendo agora nesse momento? As expectativas são as melhores para a participação da feira também. Hoje o projeto está com quatro meses, a gente já está entrando no quinto mês, é um projeto muito novo, ainda está gatinhando dentro do município. Graças a Deus a gente tem recebido somente elogios, tanto da parte dos atendidos, que são as crianças, da parte das escolas, direção de escola, dos professores. Isso é bacana, os pais muitas vezes procuram o prefeito Silvio Rafael para elogiar esse projeto e toda essa parte cultural que tu vem trabalhando com os pequenos. É, isso é uma parte gratificante. É o objetivo, a gente plantar essa semente da tradição gaúcha e a gente formar cidadãos para uma melhor sociedade. A gente se faz isso formando cidadãos através da cultura, através do respeito, através da ética. E esse é o meu objetivo juntamente com a oficineira, com a Patrícia Fernandes, que trabalha junto comigo. Nós estamos atendendo hoje 287 crianças, de segunda a sexta-feira. Então a gente tem um organograma de atendimento de escolas, nós atendemos às quatro e meias do município, com crianças de acima de três anos até cinco anos. E depois, mais 13 MEFs dentro do município, a Escola Divino, Marta Pereira Barbosa e a Escola Agrícola, onde a gente atende então uns alunos com mais idade, até 17 anos. Qual dia e horário, Márcio, vai ser o projeto Mala de Garupa aqui na Feira Literária? A nossa abertura é amanhã, no mesmo horário da feira. Então a gente já vai estar com todo tipo de atendimento aqui, de segunda, aliás, de terça-feira até no domingo. Até o encerramento nós estamos aqui. E à noite, então, assim, vão deixar um convite de amigo para todos que quiserem a partir das cinco, seis horas, saem do seu trabalho aqui do centro, em volta do comércio. Dão uma passadinha para ver os trabalhos que já estão sendo expostos no nosso galpão do Mala de Garupa. Vai ter um chimarrão bem encevado, vai ter uma pipoca, uma rapadura. Então, é um momento de integração. A gente quer fazer juntamente com o público e com nossos alunos. E fica aqui o nosso convite, né, a toda a comunidade. É um evento que a gente está realizando, assim, programando com muito carinho. E eu acho que a cultura ia oportunizar as pessoas a ter esse contato. E a cultura, a contação de história, o teatro, ele sempre te deixa uma mensagem ou te faz repensar na vida. E nós estaremos também com conexão com os programas ao vivo, aqui, entrevistando toda a turma nessa programação especial que todos estão preparando para essa semana. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia, com mais uma edição do programa Conexão. Conexão.